Bom galera, toda essa história, toda essa novela desse painel começou aqui, nesse exato quebra-mola E não foi fácil, nas três vezes sem painel eu precisava da moto pra andar, né? Pra trabalhar, pra fazer um conteúdo pra vocês Mas finalmente deu certo, vou mostrar pra vocês aí como que foi o processo todo E como que eu consegui economizar uma grana ainda, beleza? Fala galera, beleza? Por aqui não tá muito beleza Saí pra vir trabalhar hoje de moto O painel tava normal, moto normal, andei uns 2km Olha aqui como que tá meu painel Vocês vão conseguir enxergar aí Tudo falhado Agora deu ruim, hein? Vamos ver o que eu faço Vou chegar em casa agora lá Ver se eu desmonto, tiro toda essa parte do painel Pra vocês conseguem enxergar aí Desmontar o painel inteiro pra ver se Eu consigo ver se é umidade, se é um mau contato, o que que é Eu vou mostrar pra vocês desmontando o painel E tentando resolver o problema Bom galera, aqui é o seguinte Como eu já mostrei pra vocês no começo Vou apontar o painel aqui Não sei se vai conseguir ver O painel Tá dando falha Eu vou tirar o painel Pra desmontar ele Só que pra tirar o painel Eu vou ter que tirar essa carenagem Essa carenagem A frente A parte de baixo aqui também Tem que tirar pra ter acesso Talvez até daria pra colocar uma chave de baixo pra cima De lá pra cá Pra soltar Só que Eu não sei onde que os parafusos Recomplicam um pouco Ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou soltar primeiro Essa parte toda aqui Essa lateral Pra ver se eu consigo acessar por ali Se não der Eu desmonto tudo Eu não vou mostrar desmontando tudo Porque senão vai ficar muito comprido esse vídeo Beleza? Eu vou mostrar só a parte que importa Que é o painel Depois tentando fazer o reparo Galera, olha como tá ficando isso Peças paradas pra tudo quanto é lado Peça lá Aberta aqui A frente desmontada Tudo Pra tirar Isso Esse painelzinho aqui Olha aí Tirei Vou mostrar aqui Aqui Tem que soltar agora esses três parafusos Esse Esse E esse Pra sacar ele fora Aí Como que fica Bonito Aqui ó Já soltei um, dois Três parafusos Só puxar Que desencaixa o painel Aqui eu tirei o painel Agora Vou soltar um, dois, três, quatro Cinco parafusos Tá aqui Ó Só puxar aqui devagarzinho Aparentemente não tem oxidação nenhuma Bom, aqui é o seguinte Eu Abri Tirei a placa Olhei tudo Não achei nenhum ponto de oxidação Nenhuma alteração Nada aqui na placa Não tem umidade Não tem nada Nada, nada E Provavelmente O display tá Não tá queimado Nada Encontrei aqui um Andrina Na cidade onde eu moro Tem um cara que mexe com isso Então vou levar pra ele primeiro Pra Ele fazer isso aqui É melhor Do que eu mexer Se não tivesse Essa opção Aí sim Eu mexeria Aqui em Londrina Eu achei um lugar Pra mexer no painel Todo mundo que eu perguntava Sobre o painel Eles recomendavam Esse cara aqui de Londrina Levei pra esse cara O cara me enrolou Durante um mês O cara muito enrolão Dizem que o cara trabalha muito bem Mas Ah, ligava pro cara Ah, não mexi Ah, não Amanhã fica pronto E aquela conversa toda Um mês depois O cara falou pra ele Ah, meu Então Mexi lá Seu painel tá falhado Eu falei Ué, mas foi pra isso Que eu trouxe o painel, né Aí pedi Tinha pedido pra ele fazer Um blackout pra mim, né Inversão da tela Ele fez o blackout Mas não resolveu O problema que eu precisava Que era a falha do painel Aí por fim Depois de 30 dias Ele falou pra mim Que teria que trocar O LCD Do meu painel Que talvez Daria certo Aí eu falei Ah, meu Deixa quieto Aí ele falou Ah, eu consigo o LCD Pra você por mil reais Fora mão de obra Aí eu falei Não, deixa Aí eu peguei com ele Descobri um lugar em São Paulo A Velomotors Os caras Especializados aí Mas pelo que eu percebi Eles tem uma parte ali Pra jet ski Pra área náutica Então Se fosse algum problema De infiltração Os caras iam manjar, né Mandei pra lá Depois de um tempo Me mandaram o orçamento O cara me mexeu tudo E falou que realmente O problema era o LCD Teria que trocar o LCD Em São Paulo Tinha um lugar Que tava em falta Porém Era mil reais Só o LCD Mais a mão de obra deles E tal Aí eu entrei No AliExpress Comprei da China Paguei Duzentos e cinquenta e oito reais No LCD Chegou pra mim Aqui em Londrina Mandei pra eles De volta Pra São Paulo O cara já colocaram No painel E ficou show de bola Paguei pra eles O serviço da mão de obra Tudo certinho Me deram a garantia De serviço de três meses Tá funcionando, beleza Só não fizeram o blackout Os caras pediam Cento e cinquenta reais Pra fazer o blackout Que é simplesmente Colocar a película polarizada E girar ela Virar, achar a posição Eu achei um pouco caro Mas deixei fazer Mais pra frente Isso daí É isso aí galera E olha aqui Depois de três meses Quem voltou pra mim Aí Chegou o painel Arrumadinho Vou instalar na moto Mostrar pra vocês Veio bem embaladinho Aqui eu já tinha aberto Agradeço a pessoa Da Velomotors Não é patrocínio Mas os caras Fizeram um serviço top E agora vamos lá Instalar o painel De volta na moto Bom, então vamos lá O painel tá aqui Vamos desmontar agora A moto inteira Essa frente dela Pra ter acesso Aqui nesse painel Finalizando ainda Já desmontei tudo aqui Já encaixei o painel Vou ligar aqui Tudo funcionando Perfeitamente Aproveitei pra trocar Um pingo LED Que tava queimado também Já zerei também Agora terminar de montar ela Mas tá funcionando Perfeitinho O painel tudo belezinha Vamos terminar A montagem dela agora Aí já montei a frente dela Tudo montadinho Belezinha O painel No lugar Vou ligar aqui Funcionou tudo perfeito Se eu colocar aqui Não vai aparecer Porque fica muito Ó Já está funcionando Belezinha o painel O painel tá belezinha Que pela GoPro Não dá pra ver muito bem Dá uma interferência Zinha Seda Solando certinho Desalta Neutra Tudo Filezinho Agora Só rodar E aí Ficou o seguinte Coloquei na moto Mandaram de volta Já coloquei Funcionou Belezinha Perfeitamente Eu gastei Um frete Pra mandar pra São Paulo O painel Um outro frete Pra mandar um LCD Pra eles pra lá E um frete De volta pra Londrina Mais O serviço deles A mão de obra Foi R$300 E o LCD De R$258 Deu um total De R$670 Dos R$10.000 E lá vai cacetada Que tinha o painel Que só vende o painel completo Na internet Por isso que eu falo Concessionária Foge, mano Foge do concessionário Porque é fria É, galera E foi assim que eu consegui Economizar um bom dinheiro Aí no reparo Do meu painel Então Se você tá com esse problema De painel Também Não vai em concessionário Não Procura alguém Especializado Procura a peça Na internet AdExpress Shopee Ebay Você vai encontrar Muito mais em conta Mesmo com as taxas Se tiverem taxas De importação Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você já sabe Deixa seu like Curte e compartilhe RideSafe MindGap Tamo junto Fui, galera